Muito bem, tá aí, Ricardo, o ministro Luiz Roberto Barroso, tecendo elogios aí ao colega de corte, né? Um minuto, por favor. É natural, né? O corporativismo institucional, isso vai existir, não tenho a menor dúvida. Eles se protegem, mesmo sendo aberração às decisões, mesmo sabendo que a população, ele mesmo admitiu, não é fala minha, ele admitiu que ele foi muito criticado, que ele foi muito odiado. E é verdade, a figura hoje do Alexandre Moraes é um cara que não tem o respeito da população. A gente respeita aquelas pessoas que agem de forma correta, que agem de acordo com a Constituição Federal. Quando você foge, quando você toma decisões, que você está fugindo da Constituição Federal, que, na verdade, é a nossa carta magra que mais deveria ser protegida pela Suprema Corte, que eles estão ali como guardiões da Constituição Federal. E tudo que eles fazem é virar as costas para uma Constituição que é o norte do nosso país, com essas decisões espúrias, vilipendiando, cuspindo, rasgando. É isso mesmo. Infelizmente, a nossa Suprema Corte está caindo em descrédito. Se você fizer uma pesquisa da população, eles vão falar que não confiam. O nosso judiciário está em descrédito por conta da atuação política, por conta do ativismo do nosso judiciário, que está em evidência. Então, lamentavelmente, a nossa Suprema Corte está maculada. Muito bem, Samuel. Parece que é uma coisa muito clara. Alexandre de Moraes causa amores e dissabores. Um minuto, por favor. Olha, numa democracia, o que prevalece é a vontade soberana do povo. A sorte da extrema-direita é que os cargos para ministro da Suprema Corte não são submetidos ao voto popular. Então, eles são indicados, está lá no rol da Constituição, eles são tão amantes da Constituição, mas parece que eles não leem a Constituição. O presidente da República indica, o Senado da Federal sabatina, e aí, se tiver a maioria do voto simples, é homologado o nome do mesmo e ele vai para a Suprema Corte. Então, pronto, a regra constitucional é essa. Mas, olha só, no final dos anos 60, para o início dos anos 70, tinha uma literatura pedagógica denominada como Ivo Viu a Uva. E aí, o que acontece? Durante o governo militar, forçava as pessoas a querer um processo de alfabetização totalmente equivocado. E aí, Paulo Freire veio revolucionando e falou não, acho que a gente tem que fazer isso aí de acordo com a potencialidade de cada região. Por exemplo, aqui em Porto Velho, seria a Uvo Viu o Tucumã. No Pará, Ivo Viu o Açaí, Jabuticaba no Baixo Madeira e assim sucessivamente. Sabe o que acontece, pessoal? As pessoas, elas perderam, parece que, a capacidade cognitiva de compreender. Vamos aqui por parte, ó. O Bolsonaro foi varrido nas urnas. Isso é democrata. Quem é democrata e é uma democracia, deve obedecer à vontade soberana do povo. Ele perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo turno. O Lula obteve 60 milhões, 345 mil, 999 votos. Ponto, acabou. O dia que o Bolsonaro tinha que vencer foi no dia da eleição. Ele perdeu. O Bolsonaro conseguiu a façanha, a proeza de se tornar o primeiro ex-presidente da República do Brasil a não conseguir ser reeleito. A Dilma conseguiu, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu, o Lula conseguiu. Poxa, assim, enxugue as lágrimas. Quem pegou a corda do Bolsonaro só levou a pior. E quem está solto, levante a mão para Deus e diga muito obrigado por ter se livrado, por Deus ter dado o escape. Porque muitos de vocês é para não estar pegando de 17 a 21 anos de cadeia. Um minuto, Luiz, por favor. Bom, eu tenho que respeitar a fala do Samuel, né? Mas respeitando como colega aqui da tribuna, mas infinitamente não concordando. porque eu entendo, Cícero, que o Alexandre, ele realmente, ele não é o precursor da justiça para que os menores desfavorecidos possam ser também classificados para que possam ser, por exemplo, 8 de janeiro, aconteceu o que aconteceu. E nós sabemos, o Brasil sabe, a mídia sabe, que muita gente foi injustiçada. Muita gente foi injustiçada. Não se trata aqui exatamente de quem ganhou as eleições. Nós sabemos, ninguém é louco. Nós sabemos que foi o Lula. Isso foi provado nas urnas. Queira gregos ou troianos não gostarem disso aí, né? Nós sabemos que foi o Lula que ganhou. Mas não é sobre isso, não. É sobre um país que vive hoje amordaçado, certo? Preso por menores como o Alexandre de Moraes, como o Lula. Quando eu falo que não me representa, é porque eu tenho o direito de falar, como cidadão brasileiro, certo? Que ele não me representa. Quem me representa é Bolsonaro. E isso é ponto e acabou. Isso é minha opinião e vocês têm que respeitar a minha opinião, certo? Então, assim, e eu respeito também a quem fala que Lula é o seu presidente. Está tudo certo. Mas não é sobre isso. É sobre um país que tem sido levado no banho-maria e que os mais necessitados, as pessoas que precisam de fato mesmo serem assistidas, não estão sendo assistidas pela justiça do nosso país. É sobre isso que eu estou falando. Muito bem. Um abraço para o nosso amigo aqui, né, Castiel, que está assistindo o programa. Obrigado, Irã, pela audiência, pela companhia. O Irã disse que já mandou três mensagens aqui. A gente não colocou, mas assim, olha, é que está grande a coisa aqui. Uma fila aí. Muita gente mandando mensagens, mas já, já a gente coloca aí a sua manifestação. Oriane, por favor, um minuto. Olha, o Luiz Roberto Barroso, o ministro, ele foi bem categórico, ele foi firme na sua colocação e dizer, se realmente o Supremo Tribunal Federal não tivesse tomado as rédeas desse país, o que teria acontecido com o momento em que o país vivia um racha entre a direita e a esquerda, como queiram, que divulgam e que propagam? E quando se fala nisso, nós temos que ver o seguinte. Olha, eu posso falar que eu, eu paguei por isso. Eu tive a busca na minha casa, no meu endereço, com relação a 8 de janeiro. Não foi ninguém, não. Eu mesmo. Eu recebi a visita da Polícia Federal com relação a essas questões de 8 de janeiro e nem por isso eu digo que Alexandre de Moraes não tenha o respaldo, o respeito do povo brasileiro. Tem, porque ele segurou no peito, junto com seus pares, o que de pior poderia ter acontecido para esse país. Então, minha gente, eu posso falar. Eu tive a visita da Polícia Federal no meu endereço e mesmo assim eu tiro o chapéu para o Supremo Tribunal Federal que realmente fez o seu papel de guardião dessa nação brasileira.